Fala minha gente! Começando mais um dia pra vocês. Estou acompanhando aí, né? Estamos na introdução alimentar de Javi e vou fazer feijão pra ele. Ele ainda não provou feijão. Aí agora eu vou fazer um feijãozinho exclusivo pra ele, temperadinho, bem direitinho. Vou gravar aqui pra vocês porque eu sei que muita gente tem dúvida. Lá no meu Instagram, todos os dias eu mostro o Javi almoçando, lanchando e restam muitas dúvidas. Então, vou mostrar aqui como eu faço pra vocês. Se você já gosta desse tipo de vídeo, clica muito no gostei e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Então, minha gente, sempre que eu posto lá no meu Instagram, surgem muitas dúvidas, tipo, como é que você tempera o frango dele, como é que você faz isso e aquilo, se você coloca sal, açúcar, gente. Nada de Javi a gente coloca sal, nada coloca açúcar. Quando a gente faz as verdurinhas dele, é sempre na cuscuizeira, no vapor. A gente não coloca na água, é sempre no vapor. Então, assim, é tudo muito bem natural. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu compro. Eu tô suadíssima, porque aqui, meu amor, o calor é mato. É muito calor. Ó, comprei esses potinhos aqui, ó. Se eu não me engano, foi R$5,00 na amarelinha, aqui na minha cidade, no centro. Isso aqui é tipo assim pra você fazer gelo. Só que eu vou colocar o feijão aqui, ó. Eu vi várias dicas de mamães, assisti vários vídeos de introdução alimentar, como fazer, como conservar. Então, vocês sabem, né, que quando a minha amamentação toda, eu congelava o leite e tal, precisava sair, precisava trabalhar, sempre alguém dava pra ele. Então, não vai ser diferente. Eu vou fazer a comidinha e vou congelar, simbora, pra vocês verem como é que eu vou temperar esse feijão. Vou começar aqui, ó, que já tá a panela de pressão. Deixa eu primeiro mostrar aqui pra vocês que eu coloquei o feijãozinho dele na água de ontem pra hoje, ó. E ficou de uma bela inchada, é bom colocar na água. Por quê? Porque você evita de dar gases, tá? Eu vou só dar uma lavadinha aqui nele. Que ficou de ontem pra hoje, vou só dar uma lavadinha. Vou tirar isso aqui. Minha, ficou, foi muito, viu? Eu coloquei pouco. Só que incha, né? Lavadinha. Que eu peguei, tava sentindo um negócio na mão, que não, eu vou lavar. Ó, a água que saiu amarela, ó. Tá, ó, tá lavada, que eu tenho medo, minha gente. Os de ravi eu faço bem lavada. Assim, eu não tenho frescura não, sabe? Mas eu tenho que fazer bem lavadinho as coisas, higienizar. E deu, foi bastante feijão. Não sei nem se vai dar naqueles... Naquelas cambucinhas. Mas se não der, né, paciência. Eu coloco em outras. Mas sim, bora. Aqui, ó, vou colocar na panela de pressão. Vou colocar azeite. Eita, eu vou deserrubando tudo ali. Vou colocar azeite. E vou colocar um temperinho caseiro. Que quem me acompanha aqui de verdade, quem acompanha no Instagram, já viu como é que eu fiz. Já mostrei aqui em outros vídeos. Lá no meu Instagram tem um destaque mostrando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também. Olha só, minha gente. Deixa eu acender aqui a luz, ver se fica melhor. Fica. Esse aqui, ó, é o meu temperinho caseiro. Aqui tem, é... Deixa eu lembrar, cebola, coentro e tem alho. Só isso, misturado. Eu coloco aqui nessa tapaué. Tava cheíssimo. Já faz bem uns dois meses que eu fiz esse tempero aqui. Faz bom uns dois meses que eu fiz? Esse tempero, faz, não faz? Raby, já tava aqui? Eu nem lembro. Já. Então, foi uns dois meses. Não estraga aqui na tapaué. Fica na parte de baixo. Não precisa congelar. E é isso. É engraçado que eu coloco, né? E digo, gente, eu faço e guardo na geladeira. O povo diz, estraga. Na verdade, eu estrago. Eu como estragado. Gente, pelo amor de Deus. Que pergunta, né? Se eu coloco na geladeira e guardo, não estraga, né? Enfim, vou colocar aqui um pouco. Pra ficar bem temperadinho. A gente não coloca sal, não coloca açúcar, não coloca tipo sazon, nada industrializado. Mas a gente faz bem temperadinho. Isso aqui pode. Pronto, acho que esse tanto aqui já tá bom. Deixa eu ligar aqui. Aí aqui vai refogar isso aqui. Aí aqui temos louro. Eu vou colocar um louro. E aqui tem um temperinho, porque, ó, meus temperos estão acabando. Eu peguei lá na casa da minha mãe, que era o daqui, ó. Que é chimichurri. Aí aqui tem páprica, açafrão, aqui tem pimenta calabresa, aqui tem lemon pepper. Mas pela hora da morte eu preciso atualizar aqui meus temperinhos, que eu amo. Aí aqui eu vou colocar um louro e chimichurri. Só isso. Mas aí no feijão você também pode colocar tomate. Eu não vou colocar. Eu quero fazer tipo só o feijão mesmo. Apenas isso. Acho que eu vou colocar mais um fiozinho de azeite. E eu tô fazendo aqui, né, gente, com vocês com a mão, né? Sem tripé, sem nada. Então, assim, relevem. Tô aproveitando que a vizinha tá dormindo. Aí aqui eu vou colocar uma folha de louro. E vou colocar o tempero. Vou baixar o fogo. E vou colocar o feijão agora. Hum, já subiu o cheirinho. Tá sentindo o cheirinho, moça. Já tô sentindo o cheirinho. Acho que eu vou colocar um pouquinho de açafrão também. Vou colocar o feijão agora. Não, ficou com muito, mas ficou com quem enxou. Tá vendo? Tá vendo? E pronto, minha gente. Vou só deixar pegar aqui um pouquinho do gosto e depois jogar a água até cobrir e fechar e esperar pegar pra cima cozinhar, né? É isso. Agora é só fechar, esperar pegar pressão. É, aí nós vemos, tá bonzinho. Isso, daqui a pouco a gente mostra o resultado do feijãozinho e depois também mostra a Javi comendo, né mozinha? É, depois eu vou mostrar a Javi comendo. Javi já tá aqui, ó, pronto pra almoçar. Olha o almoço dele, minha gente, o feijãozinho que eu mostrei a vocês como eu fiz, franguinho e batatinha no vapor. Deitou a agonia. Deixa eu deixar ele pegar logo, dar logo a batatinha, que se ele pegar o frango, meu amor, nunca mais ele para. E aí E aí E aí Mesmo que ele amasse, eu deixo cair, depois eu pego, amasso e dou na colher pra ele, minha gente. Olha gente Esse aqui, ele ama, minha gente, o franguinho tira a pelinha O que é isso? O que é isso? Aí ele vai comendo aqui, ó E do novo feijãozinho ele também Eita, eita, eita Esse meu pedaço Onde eu te dou Javi Minha gente termina de gravar só com uma Eu tô dando um feijãozinho na boca dele Mamãe Ele quer pegar na agulha, ó Eu tô dando um feijãozinho na agulha Eu tô dando um feijãozinho Eu tô dando um feijãozinho na agulha Eu tô dando um feijãozinho na agulha Eu tô dando um feijãozinho na agulha